Música Entramos na masmorra E o tanque já falou Delas do povo, puxar três pés Sem a pedra a gente vai timear O relictor antes da masmorra Começaram, os DPS começaram a se preocupar Essa masmorra vai ser o terror MDI dos armadores, tá aí Com certeza essa pedra você vai curtir Arrumamos outro rio e a pedra começou No primeiro pack foi o St. Bush Logo nós limpou Os DPS já começaram a reclamar O tanque disse calma, isso vai timear O relictor já sem ceder Não sabia mais o que fazer O tanque fez o pulso e então os dos cast Começaram a passar os DPS E o tanque dando risada a mais trinta segundos E a pedra estava quebrada A gente paga mensalidade, cara E uma explosão absurda Pra chamar crianças de férias Para quebrar minhas pedras Olha lá, mais uma vez O tanque de 3K não sabe usar CD Olha lá, mais uma vez O tanque de 3K não sabe usar CD Reventando e tom antes da masmorra E o tanque já falou Dá luz do no pulo, vou puxar 3K Se a pedra a gente vai caimar O relictor antes da masmorra começar Os DPS começaram a se preocupar Essa masmorra vai ser o terror MDI dos armadores, tá aí Com certeza essa pedra você vai curtir Arrumamos outro rio e a pedra começou Arrumamos outro rio e a pedra começou No primeiro pack foi luz do no pulo, vou puxar 3K O relictor antes da masmorra começar Os DPS começaram a se preocupar Essa masmorra vai ser o terror MDI dos armadores, tá aí Com certeza essa pedra você vai curtir Arrumamos outro rio e a pedra começou No primeiro pack foi luz do bolso, não, 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 não Os DPS já começaram a reclamar O tanque disse calma isso vai tarimar O relictor antes da masmorra começar Os DPS começaram a se preocupar O relictor antes da masmorra começar O relictor já sem ceder não sabia mais o que fazer O tanque fez o pulo e sem tanhute Os castes começaram a passar Os DPS reclamando da cura E o tanque dando risada Mais 30 segundos e a pedra estava quebrada A gente paga mensalidade, caiu uma expansão Absurda pra chamar criança de férias pra quebrar minhas pernas Olha lá, mais uma vez O tanque de 3K não sabe usar CD Olha lá, mais uma vez O tanque de 3K não sabe usar CD Olha lá, mais uma vez O tanque de 3K não sabe usar CD Pra que te festar, não sabe usar CD